Deixa eu ver de quem que é a pergunta, acho que é do Eduardo isso, do Eduardo, em relação a se as provas serão presenciais, né? E a gente conversava aqui nos bastidores da equipe, a quem também eu quero agradecer pela transmissão já, se essas provas não puderem ser presenciais, eu falei, gente, olha, vamos viver um dia de cada vez, né? Mas assim, vai ser presencial, né, professor? A gente espera que sim, com todas as normas de biossegurança. Sim, com todas as normas de biossegurança e será presencial. Não há uma tecnologia disponível para fazer uma prova com esta escala, para fazer uma prova online com essa escala e com todos os protocolos de segurança. Por quê? Vou colocar para vocês a seguinte situação. Muito, boa parte das críticas ao ensino remoto, que todo mundo está tendo que viver, é que muita gente não tem acesso à tecnologia. Então, como é que eu posso, vamos imaginar que a gente superasse todas as questões relacionadas à criptografia, à prova, vários procedimentos aí da área tecnológica. Mas e se alguém está na sua casa e não tem internet, como é que vai ser? Quem é que nunca está assistindo, maratonando uma série e cai o sinal? Então, por essas e outras, que as condições de aplicação da prova precisam ser presenciais, né? Então, nesse sentido, toda a nossa equipe e todo o país inteiro está assim. Se, infelizmente, a situação não mudar, aí provavelmente teremos o adiamento global de todas as provas, né? E aí, realmente, vai ser... Bom, gente, eu não consigo imaginar esse cenário que vocês estão desenhando, porque realmente vai ser desolador enquanto país, não é só o vestibular. Então, acho que essa hipótese a gente não está trabalhando com ela hoje.